Seis vítimas. E todas as pistas apontam pra você. Não sei quantas vezes eu preciso repetir. Não fui eu. Mentira! Não faz sentido que não seja você. Confesse! Olha, eu já te expliquei certinho o que fiz nos últimos dias. Nós vimos juntos a gravação da festa. Vamos revisar tudo. Desde o dia em que você conheceu as vítimas. Música 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 E todos estavam lá. Cara, na rua não tem dessa de maior ou menor, essa daí era a mais louca de lá. Eu posso não ter nada concreto agora, mas eu vou ficar de olho. Pode ir embora. Ah, vocês chegaram? Alguma novidade, detetive? Espero que não seja perdido de tempo. Interroguei os suspeitos e isso foi tudo que eu consegui até agora. Deem uma olhada. É, tudo o que ele disse bate com as evidências. Parece que aquela noite não passou de uma festa que saiu do controle. Malditos gatos. Rolando e comendo bosta. Escolha. O que foi? O quê? Parece que o nosso suspeito é mais uma vítima. O Ué, ele apresentou os mesmos sinais que as outras vítimas. Uma audição. Era a nossa última pista. Isso. Vamos lá, gente. Você reparou que tem ovos nessas vezes? É, o senhor deve ter passado despercebido pela perícia. Vocês se importam de levar uma amostra comigo? Fez, por favor Solução de clareta de sódio saturada, por favor Bastão e recipiente Flaminolagra Vamos começar o procedimento? Flaminolagra Tudo começou na festa daquela noite Onde os gatos perderam totalmente o controle Lá, eles tiveram contato com as fezes um dos outros Chegando até mesmo a ingeri-las Além disso, mataram alguns ratos apenas por esporte Porém, foi no exame laboratorial Que verificamos a presença dos ovos de um verme nas fezes Um verme que, naquele momento, estava na sua fase L3 Este verme, quando ingerido pelo animal Atravessa o seu trato gastrointestinal E vai parar no intestino dele Lá, o ovo contendo o verme tem a sua bainha quebrada Liberando o verme Que atravessa a parede do intestino delgado Entra na corrente sanguínea E se dirige até os alvéolos do pulmão É lá que este verme chega na sua fase L4 De lá, ele segue pela traqueia É deglutido novamente E volta para o intestino delgado Onde vira sua fase L5 É lá que ele copula E libera seus ovos pelas fezes Além disso É possível também a transmissão Transmamária Diante disso Não faz sentido se não for Toca o seu caracate Ora, ora Parece que temos um Chiracos Funds aqui Como você sabia? Eu já estou perto de você há um bom tempo É, você sabe que eu não tenho medo de você Só porque eu atingi gatos Não significa que eu não posso atingir você Isso ainda não acabou Mais um caso Não importa Foi um bom tempo Uma coisa que inúlou Isso aqui é um making-off? A gente vai fazer um making-off. Meninas, vem. Oi, meninas. Meninas, você de bom? Meninas. Faz assim, ó. Fica focando. Não, chapéu não. Pegaça. O que é esse? Peguei uma. Eu gostei. Tem aqui minha lá, minha lá e minha lá. Vamos começar por ser de mim. Qualquer versão minha é boa. Parece que temos um share-up só no Tuck. Vamos começar por ser de mim. Daí, tipo, eu tô na minha cena mal dramática, daí eu tô passando, daí eu, aí posso. Peraí, pessoal. Não, é mesmo. Eu tinha que completar meu ciclo primeiro. Mentira! Tem que falar agora. Não, 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 não. Não, 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 não. Tá olhando o quê? Acho que isso aqui é fácil. Eu não quero entender nada, viu? Você que tá formando não ter nada. Vamos ver se... Vamos ver se... O nome dela é Jennifer. Vamos ver se... Vamos ver se... Vamos ver se... Vamos ver se... O que é isso?